Agora a gente vai direto com o Marcos, Marcos que tem um caso muito importante para passar para nós em relação àquele rapaz, aquele jovem, que arrastou o outro com uma corda pelo pescoço. A coisa não ficou assim, naquela brincadeira não, na verdade foi um ato criminoso, a polícia assim também entende e tem consequência para ele. Marcos, é com você. Olha Lucilio, é um ato criminoso, a gente vai acabar trazendo duas situações que envolvem uma tentativa de homicídio, um homicídio consumado. Os dois autores jovens, primeiro caso, então, esse que aconteceu no município de Alto Paraíso de Goiás no dia 19 de dezembro, desse rapaz aí que acabou arrastando um outro jovem. O autor tem 20 anos e teria arrastado um rapaz de 18 anos, teria amarrado ele ao pescoço e o puxado por ruas do município depois de uma festa de cavalgada. A polícia acabou, então, o prendendo três dias depois em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. E agora ele acabou se tornando réu. A justiça recebeu a denúncia e ele vai responder por homicídio na modalidade qualificada justamente pelo emprego da asfixia, já que impossibilitava a vítima de respirar. Felizmente, a vítima conseguiu sobreviver a esta agressão, mas ficou também o trauma psicológico por conta do ocorrido. A outra situação aconteceu no município de Indiara, aqui no interior do estado, e relacionada àquele caso do barbeiro, de 23 anos, suspeito de ter matado a companheira de 21 anos de idade. Isso porque a vítima teria publicado uma foto numa rede social e essa foto teria recebido um comentário de uma pessoa que o companheiro dela, o barbeiro, não teria gostado. E por isso, ela teria sido golpeada duas vezes com faca. Um golpe atingiu o pescoço e o outro a cabeça. Ela acabou não resistindo, mesmo tendo pedido ajuda aos vizinhos. Depois dessa agressão, o rapaz acabou fugindo, mas antes ele pegou o filho do casal, que tinha sete anos na época do crime, e deixou com vizinhos e se escondeu em uma casa abandonada. Ele acabou sendo preso em flagrante e agora ele foi denunciado, né? E o judiciário recebeu essa denúncia contra ele. Vai responder também por homicídio. Essas duas situações, dois jovens autores e duas vítimas também jovens. Volto com vocês. Obrigado pelas informações. Duas prisões muito importantes. Esse segundo caso do homem que matou esse companheiro aí com facadas, ela estava grávida. Eu duvido que ele fique preso dez anos. Duvido. Eu duvido. É a lei que tem que mudar. Não é a polícia que faz algo errado ou a justiça que condena pouco. Ele não fica dez anos seguidos trancado em uma cadeia. Qual a pena que você acha que esse sujeito merece?